E a igreja celebra hoje o dia de São Carlos, que nasceu em Milão, no dia 2 de outubro de 1538. Ele era filho do conde Gilberto Borromeu e de Margarida de Médicis. Aos 24 anos já era sacerdote, formado em direito canônico, liderou uma reforma na organização administrativa da igreja, criou seminários Abrigo para os Pobres e Doentes e ficou conhecido como Pai dos Pobres. Em 1576, quando uma peste assolou Milão, São Carlos Borromeu visitou os contaminados, levando-lhes o sacramento e o consolo, num trabalho incansável. Morreu aos 46 anos, em 3 de novembro de 1584. Foi canonizado pelo Papa Paulo V em 1610. E agora eu te convido para juntos fazermos a oração do Santo. Deus nosso Pai, a exemplo de São Carlos Borromeu, abramos a nossa mente e o nosso coração ao vosso Espírito de amor. Deixemos-nos converter pela vossa palavra libertadora. Experimentemos a vossa ternura e a vossa bondade, mediante uma vida dedicada aos irmãos e fundamentada no vosso Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Agora a gente vai ouvir, então, a reflexão do dia com o Padre Leonardo Dias, da paróquia Santa Maria, Mãe do Redentor. Bom dia, Padre. Bom dia, irmãos e irmãs. Como diz o salmista, a Tua palavra, Senhor, é uma lâmpada para os meus passos, é uma luz para o meu caminho. Então vamos tomar a palavra de Deus nesse dia. O Evangelho está em Lucas capítulo 16, versículos 1 a 8. Diz assim, Depois, Jesus falou ainda aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, O administrador, então, começou a refletir. Meu Senhor vai me tirar a administração. Então chamou cada qual separadamente os que estavam devendo a seu Senhor. E perguntou o primeiro, Quanto deves a meu Senhor? Ele respondeu, Cem barris de azeite. O administrador disse, Pega a tua conta, Senta-te depressa, Escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Cem sacas de trigo. O administrador disse, Pega a tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, Porque agiu com sagacidade. De fato, os filhos desse mundo são mais sagazes para com os da sua geração, Do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor deseja nos ensinar nesse Evangelho, contando esta parábola. Ele chama a atenção para o empenho do administrador, Que administra as coisas mundanas, Uma situação totalmente mundana, humana. E o seu empenho por se dar bem nessa situação. Fica a pergunta, Será que nós temos nos empenhado pela salvação de nossas almas, Das almas dos nossos queridos? Que esforço temos empregado no seguimento a Jesus? Que sejamos assim, Tão empenhados nessa tarefa, Nessa missão, nessa nossa vocação, Como são os filhos deste mundo, Nas coisas que lhes atraem. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho, Do Espírito Santo. Amém.